Eu quero dizer a vocês que o futebol do Nordeste passará e deverá se alçar a uma situação diferenciada a partir de 2013. Sem falsa modéstia, e até aí seguindo os conselhos da minha diretoria de comunicação, nós resolvemos pontuar algumas questões que ocorreram no Brasil e em Pernambuco nesses últimos meses. Primeiro, eu fui procurado pelo Santa Cruz Futebol Clube, que tão brilhantemente dirigido hoje por Antônio dos Netos e a frente ao Bertino, reuniu-se com todos os clubes da Série C e clamaram por uma mudança radical do modelo, que era um modelo fatídico, que levaria os clubes a uma falência, como de fato já ocorria com a Série D. E nós conseguimos fazer uma alteração profunda, radical e mudamos a Série C do Brasil. A Série C, que era disputada de uma forma, passará a ser disputada no mesmo volto da Série D e A. Portanto, valorizamos a competição e já posso dizer a vocês que na próxima terça-feira, teremos uma reunião aqui em Pernambuco com todos os clubes da Série C, onde, inclusive, nós já temos algumas propostas, questões de grandes empresas, que deverão então passar a patrocinar a Série C, uma vez que passou a ser uma competição que será disputada no modelo competitivo, com uma programação e um planejamento de 10 meses, onde todos os clubes jogarão, entre 10, entre si, com disputas pré-estabelecidas, durante todo o prazo temporal, que vai permitir, então, patrocínios, etc. Portanto, esse fato eu reputo significativo para o fortalecimento do nosso futebol, que a Série C é, no meu entender, a base para que nós possamos alavancarmos, possamos subir e alcançar a Série B e a Série A. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, toda aquela situação que passou a CBF, eu tive que me posicionar e me posicionei pela legalidade, pelo cumprimento dos estatutos, dependendo de quem fosse assumir, e, de fato, essa postura da federação e essa posição do presidente da federação fez com que todos os estados do norte e do nordeste que tenham aderido ao que eu chamei de golpe se retirassem do processo, o que permitiu que fosse respeitada a lei e cumprida o estatuto. É fato e é notório que o presidente Ricardo Teixeira deverá se licenciar, mas pouco isso importa ou isso não importa, na verdade. O que importa, de fato, e o que nos podemos fazer, é pautar a nossa vida pela legalidade e o cumprimento dos estatutos, independente de quem vá assumir, que, no caso, será o vice-presidente de São Paulo, o ex-governador José Maria Marinho. E a Copa Nordeste era uma obsessão, era um objeto de anseio, era a expectativa de todos os grupos do Nordeste, porque a época que ela foi editada, do modelo realmente de uma competição competitiva de Copa do Mundo, ela permitiu aos grupos do Nordeste uma alavancagem de recursos muito grande. E eu me sinto muito feliz, me sinto realizado por ter tido, por ter levado essa bandeira e ter conseguido em tão bom tempo que o presidente Ricardo Teixeira assumisse a competição da Copa Nordeste como uma competição oficial da CBF. E essa Copa Nordeste vai ser realizada. É evidente que não com as notícias que estão saindo da vida, por exemplo, não vamos ter sete pré-estabelecidas, vamos ter 16 clubes em 4 chaves, cada clube de Pernambuco em uma chave. É evidente que essas 4 chaves jogarão em regime de Copa do Mundo, se classificam 2, posteriormente os quadranulares, as centrafinais e a final. Então será uma Copa muito chuta, com o patrocínio da Rede Globo, uma competição profundamente comercial, atraente, muito atraente comercialmente, vai permitir uma alavancagem de recursos que se estima da ordem de 200 milhões de reais em 10 anos, são as expectativas e o projeto que a Globo traçou com a empresa que está regada de montar. E, naturalmente, quando nós iniciarmos aqui o coquetel, a empresa se tiver alguma pergunta tópica, específica sobre o Copa Nordeste, nós vamos responder. Todos os estados do Brasil já aderiram, já assinaram. Todos os clubes, aliás, todos os estados do Nordeste, os seis estados, todos os clubes também assinaram. Só Pernambuco e os três clubes nossos, que ainda não aderiram, por uma estratégia minha de deixar a nossa posição por último, pelo valor e pela dimensão do estado de Pernambuco. E essa nossa adesão deverá se dar na segunda-feira, quando nós pautarmos algumas questões tópicas ainda, que eu estou discutindo ainda com a CBF e com a Rede, e com todos os interessados e patrocinadores, algumas questões que eu entendo cruciais para valorizar o nosso campeonato. Por exemplo, eu pretendo que os clubes do interior, e nós hoje temos nove grandes clubes, eu pretendo aumentar esse número para a participação do estadual para 11 clubes, e não nove. É uma ideia nossa, talvez, nesse próximo ano ou no próximo, ou no ano seguinte, que a gente possa estender essa participação dos clubes do interior, ao invés de nove para onze. Segundo, ainda que a gente não consiga, pelo menos, manter os novos. Segundo, pretendo que haja uma vaga na Copa Brasil, exclusiva para os clubes do interior, de modo a valorizar a participação dele e fortificá-los nesse conjunto socioeconômico-financeiro do futebol do estado. E mais uma premiação em dinheiro para a participação deles nessa fase preliminada do campeonato. Então, em tese, em princípio, nós teríamos uma competição de nove ou onze clubes do interior, onde teriam a primeira fase jogada entre eles, com a participação mínima dos clubes grandes, que estarão simultaneamente jogando a Copa Nordeste, e na segunda etapa, no clube final e no padrão-angular final. Então, sim, nós teríamos aí um ortagonal, um dez clubes jogando, e pode a gente alcançar o campeão que era no campo. Então, nós poderemos fortalecer o nosso campeonato estadual, que já é o maior do Brasil, como bem disse, do desembargador. Nós temos hoje o único campeonato do Brasil com superalitário, com renda e com público. Nós somos o único campeonato do Brasil transmitido para 36 países, com o mundo ao vivo, real-time, todo sábado à noite. Nós somos o único campeonato do Brasil que tem também, simultaneamente, a transmissão internacional para 36 países a transmissão pelo PPV. E somos o único campeonato do Brasil onde a média de renda ultrapassa 8 mil reais, quando o nosso segundo lugar não alcança 4 mil e 500. Então, nós temos todas as condições para consolidar o futebol do Pernambuco como, como eu espero que seja, no período de minha gestão, um dos três maiores centros de futebol do Brasil. Eu disse quando assumi a Federação que o meu objetivo era modernizar a Federação e trazer um título nacional que abra, abra, uma trilha de vários títulos nacionais para o futebol do Pernambuco. E nós, para a gente, após alcançar e abrir essa trilha de títulos nacionais, a gente pense grande, pense ousado e pense ser campeões de libertadores, campeões do mundo, enfim. Nós não podemos ter limite à nossa ousadia e ao nosso sonho. E nós só vamos poder realizar isso com uma economia forte, com capacitação de recursos, uma alavancagem de dinheiro, uma distribuição de renda equânica, um fortalecimento das nossas divisões de base, que é o que nós estamos fazendo e agradeço a Carlos as grandes ideias desse segmento, que é o especialista. E nós devemos ter, a partir do próximo ano, um regulamento interno que viabilize, que force o clube, entre aspas, para dar um discurso mais fácil ao presidente do clube e à sua torcida e nós devemos implantar um número mínimo de atletas da base em toda a equipe profissional. De modo que isso seja progressivo e eu espero que, dentro de quatro anos, nós tenhamos, dentro de um plantel de 20 ou 30 atletas, pelo menos 50% de atletas integralmente formados na base dos seus clubes. De modo que nós vamos fazer valer o investimento do Santa Cruz no Rio das Cobras, o investimento do Nau, que hoje é o Nau e o Centro de Treinamento no Brasil, que o Carlos participa ali na estrada, na BR, e o do esporte que hoje está em construção. De modo que nós possamos fazer valer o investimento, o sacrifício desses baluartes, desses clubes, e construir esse sete treinamento sem recursos, para que a gente possa, dentro de poucos anos, fazer o que o Nau fez hoje. Ter uma equipe, seis, cinco, sete, oito, dez jogadores da base, com alta qualidade, com muita competitividade, e que a gente possa estar nas cabeças das disputas nacionais e internacionais. Gostaria, finalmente, de deixar a imprensa livre. Nós vamos apenas retirar as cadeiras para o coquetel e qualquer pergunta específica que vocês tenham sobre o Copa Nordeste, que nós só daremos um sim final e nós só assinaremos na segunda-feira, quando eu estiver no Rio, quando eu ainda definir algumas questões que eu entendo exponenciais, fundamentais para o fortalecimento do nosso grupo estadual, e o que nos levará a participar com maior grandeza na Copa Nordeste. Gostaria de passar a palavra a causa para a causa e apenas finalizar a cerimônia, falando, agradecendo a presença de todos, até pela sua representatividade, governador, do Estado.